Graça e paz sejam com todos. Hoje da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, adentramos a presença do Todo-Poderoso sendo acolhidos em amor, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, neste domingo que é tão distinto e especial dentro do calendário de celebrações da Igreja, o chamado Domingo de Ramos, que dá abertura àquela semana que ficou conhecida no âmbito da cristandade como Semana Santa, aquela em que de modo muito especial fazemos memória aos acontecimentos que circundam a paixão e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo e que nos conduzem à sua gloriosa ressurreição por ocasião da Páscoa Cristã. O Domingo de Ramos é aquele em que evocamos o celeiro episódio em que Jesus, montado sobre um jumentinho, vai adentrando a cidade de Jerusalém, local de sua paixão, sendo aclamado por uma multidão que estende mantos e palmas à sua passagem e brada, consoante o Salmo 118, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e é filho de Davi. A cor que reveste paramentos e vestimentas litúrgicas neste domingo é a cor vermelha, duplamente evocativa. Por um lado, ela nos fala da festa e do ambiente celebrativo em que a entrada de Jesus em Jerusalém se dá. Por outro lado, ela é também a cor do sangue e nos recorda ser aquele o lugar da sua paixão. O símbolo por excelência desta festividade é este que vemos figurar num dos vitrais de nossa amada igreja. É aquele que conjuga em si a coroa e a cruz, símbolos da realeza e da paixão. Ela nos recorda que a multidão saudava a Jesus como rei, mas ainda no fim da mesma semana clamaria pela sua crucificação. Adentramos, portanto, com temor e tremor a este tempo de devoção e para ele nos preparamos, usufruindo de um momento de introspecção, sendo nele conduzidos pela nossa querida organista Gisele Santana, que realiza um belíssimo arranjo da tão conhecida melodia Quão um bondoso amigo é Cristo. Arranjo de Emma Louzima, ou Samula. Amém. 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 Nesse mesmo espírito de adoração quero lhe convidar a fechar os seus olhos para falarmos com Deus Todo-Poderoso. Oremos Bendito Deus, Eterno Pai Nós nos alegramos em estar na Tua presença Sabemos que Tu és Deus majestoso, cheio de glória Deus que merece ser adorado Um único digno de honra, glória e louvor Por isso, Senhor Deus, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti E Te clamamos Recebe o nosso louvor e a nossa adoração É o que Te pedimos em oração, em nome de Jesus Amém Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 118 Onde procederemos com a leitura dos versículos 19 a 29 Salmo de número 118, dos versículos 19 a 29 Leitura extra indicado por nosso lecionário para este Domingo de Ramos Diz assim a palavra de Deus Abrime as portas da justiça Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor Esta é a porta do Senhor Por ela entrarão os justos Render-te-ei graças porque me acudistes e foste a minha salvação A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a pedra principal, angular Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez Regozijemo-nos e alegremo-nos nele Ó salva-nos Senhor Nós te pedimos Ó Senhor Concede-nos prosperidade Bendito o que vem em nome do Senhor A vós outros da casa do Senhor Nós vos abençoamos O Senhor é Deus Ele é a nossa luz Adornai a festa com ramos Até as pontas do altar Tu és o meu Deus Render-te-ei graças Tu és o meu Deus Quero exaltar-te Render-ei graças ao Senhor Porque ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre Bendito seja o Senhor Por sua palavra Porque a misericórdia do Senhor Dura para sempre É maravilhoso saber disso É maravilhoso pensar Nesse Deus cheio de amor De graça e misericórdia E nele nós podemos confiar Eu quero lhe convidar A crer piamente nessa misericórdia A crer que o Senhor de fato É bondoso Feche seus olhos Confesse seus pecados ao Senhor E peça a Ele perdão Faça isto neste momento Senhor Deus eterno Pai Outra vez os Teus filhos Buscam a Tua presença Pois se reconhecem pecadores Falhos E sabemos que isso Fere a Tua santidade E não queremos, ó Pai Andar longe de Ti Por isso clamamos, Senhor Tende piedade de nós Outra vez Derrama sobre nós Do Teu perdão Confiamos nas Tuas misericórdias Pois elas se renovam Sobre nós a cada dia Te agradecemos Pelo perdão recebido Ainda Te suplicamos Continua, Senhor Deus A derramar bênção Sem medida sobre nós Precisamos de Ti, ó Pai Nas nossas lutas diárias Nas dificuldades que enfrentamos Pois sabemos Que o Senhor É Deus Todo-Poderoso Aquele que quando age Ninguém pode impedir Tem misericórdia de nós Nas nossas enfermidades Nas nossas dificuldades financeiras Familiares Sentimentais Profissionais Continua, Senhor Deus A estender a Tua poderosa mão Em nosso favor É o que te pedimos Cheios de fé E gratidão Em nome de Jesus Amém Esta semana Chamada Santa Nos enseja Um olhar voltado Para a cruz E é justamente Este o ensejo Do canto do coro De nossas crianças Eu olho para a cruz Quebrantado Sob a regência Da maestrina Rafaela Teodoro Ouçamos os nossos pequeninos Rafaela Teodoro Rafaela Teodoro Música 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 Pela luz me chamou lentamente Me atraí, meu, sem palavras Pois é possível, quebrantado do seu amor E perecida a vida De graça recebi O Senhor a luz Não pode ter medo Você quer vida Eu estava condenado Mas agora pela luz Eu fui reconciliado Pela luz Me chamou lentamente Me atraí, meu, sem palavras Me aproximo Debrantado do seu amor Impressionante é o seu amor Me redimiu E me mostrou Como é fiel Impressionante é o seu amor Me redimiu Me redimiu E me mostrou Como é fiel Pela luz Me chamou Gentilmente Me atraí, meu, sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor A palavra do Senhor A palavra do Senhor nos diz assim Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará É maravilhoso saber disso É maravilhoso saber que nós podemos Lançar sobre o Senhor A nossa ansiedade Pois Ele tem cuidado de nós E prova disso É que podemos trazer Acerdismos e ofertas ao gasofilácio Na certeza de que nada nos faltará Pois é o Senhor mesmo Quem cuida de nós Ele nos abençoa Derrama sobre nós Da sua graça E isso faz com que sejamos felizes E você deve participar deste momento Você está vendo aí na sua tela As formas como você pode fazer O seu depósito A sua transferência E o seu PIX Tudo de forma muito segura Faça isso Abençoe o reino de Deus Confie nas misericórdias do Senhor Feche seus olhos Vamos orar Consagrando dízimos e ofertas Dizimistas e ofertantes Bendito Deus Eterno Pai Nós louvamos o teu nome Pois sabemos Em tudo somos mais que vencedores Por Jesus Cristo E o Senhor tem cuidado de nós Em todo o tempo E tudo o que temos E tudo o que somos Vem de ti Por isso queremos Vamos lhe devolver uma parte Do nosso tempo Das nossas capacidades E também do nosso recurso Por isso nós te oramos E consagramos a ti Dízimos e ofertas Dizimistas e ofertantes Fazemos esta oração Cheio de gratidão no coração Em nome de Jesus Amém Eu convido você a tomar nas mãos A sua Bíblia mais uma vez Abrindo-a comigo agora No Novo Testamento No Evangelho de João No capítulo de número 12 Nós estamos abrindo juntos No Novo Testamento No Evangelho de João Que é o quarto livro Do Novo Testamento É fácil de localizar Estamos abrindo em João No capítulo 12 E vamos ler o trecho Que vai do versículo 12 Ao versículo 19 A passagem que narra A entrada triunfal De Jesus em Jerusalém Um episódio de Quádruplo testemunho Relatado por todos os quatro evangelhos Estamos apreciando-o Segundo a narrativa de João Que está em seu livro No capítulo 12 Entre os versículos 12 e 19 Acompanhe na sua Bíblia A leitura que fazemos Deste passo das escrituras Onde se diz assim No dia seguinte A numerosa multidão Que viera a festa Tendo ouvido que Jesus Estava de caminho para Jerusalém Tomou ramos de palmeira E saiu ao seu encontro Clamando Osana Bendito o que vem Em nome do Senhor E que é rei de Israel E Jesus Tendo conseguido um jumentinho Montou-o Segundo está escrito Não temas Filha de Sião Eis que o teu rei Aí vem Montado em um filho de jumenta Seus discípulos A princípio Não compreenderam isto Quando porém Jesus foi glorificado Então Eles se lembraram De que estas coisas Estavam escritas A respeito dele E também De que isso Lhe fizeram Dava pois Testemunho Disto A multidão Que estivera com ele Quando Chamara a Lázaro Do túmulo E o levantara Dentre os mortos Por causa disso Também A multidão Lhe saiu ao encontro Pois ouviu Que ele fizer este sinal De sorte Que os fariseus Disseram entre si Vede Que nada Aproveitais Eis Aí vai O mundo Após ele Bendito seja o Senhor Pela sua santa palavra Amém Estamos diante De uma cena Muito conhecida Uma das mais conhecidas Passagens Da história De Jesus Uma das mais conhecidas Páginas Dos evangelhos Uma cena Carregada De fortes cores E impregnada Também De grandes expectativas Uma cena Que para Aqueles Que a Vivenciaram Não era De fácil Entendimento Havia Muita coisa Acontecendo Ali E num Contexto De muitas Tensões O próprio Evangelista Nos reporta Que Os discípulos De Jesus A princípio Não conseguiram Entender Muito bem Nada Daquilo E somente Depois Quando Da sua Glorificação Tiveram Condições De juntar As pecinhas E se deram Conta Da dimensão Profética De todos Aqueles Acontecimentos É uma cena Forte É uma cena Impactante E para Para que a gente Possa Aproveitar Tudo aquilo Que deseja Nos comunicar Precisamos Apreciá-la Com um pouco Mais de Atenção Nos seus Vários Elementos Constitutivos Primeiro Nos recordemos Da ocasião Estamos Aqui As vésperas Da Páscoa Da Páscoa Judaica Pessá É como Chama-se A esta Celebração Na esfera Do judaísmo Uma Tradicional Celebração Em que O povo Fazia Memória Ao episódio Do Êxodo Liderado Por Moisés A libertação Dos hebreus Do Jugo Egípcio Trata-se de Uma das Mais Importantes Festas Do calendário Judaico De então Uma das Chamadas Festas De Peregrinação Nas quais Esperava-se Que os judeus De todos Os cantos Afluíssem Para Jerusalém Com O fim De tomar parte Na celebração Que tinha lugar Ali E tão Somente Ali Onde Estava Localizado O seu Único Templo O único Legítimo E Reconhecido Pela Religião Oficial Em meio A uma Multidão De peregrinos Que aflui A Jerusalém Com vistas A festa Que Jesus Se encontra Agora Uma Multidão Que carrega Consigo Expectativas Intensas E que Neste Contexto Se Intensificam Ainda Mais É que O povo De Israel Foi um povo Que Moldou A sua Identidade Sofrendo Debaixo Do Jugo De nações Estrangeiras E opressoras Eles Foram Subjugados Pelos Egípcios Posteriormente Pelos Assírios Pelos Babilônios Pelos Medo Persas Pelos Lágedas Seleucidas E Ptolomeus Pelos Gregos E depois Pelos Romanos Ah Eles sabiam Muito bem O que era Viver Debaixo Do jugo Da tirania E Experimentar Um anseio Profundo Por Libertação E Se a festa Da Páscoa É uma festa Que Movimenta O povo E Exacerba Os seus Ânimos E tudo Isto faz Evocando Uma narrativa De libertação Ah Eu diria Que Neste Contexto Este é Precisamente O Anseio Que se afirma Com mais Eloquência Estão Todos Na expectativa Por um Libertador Que Quem sabe Não venha a se manifestar Justamente Aí No contexto Desta Festividade Os romanos Que são Os Mandachuvas Daquele momento Estão Cientes De Tudo isto De toda Esta Expectativa De todos Estes anseios E por isso Estão com um olhar Muito atento Sobre a cidade De Jerusalém E o que está Se passando ali Soldados Romanos Estão lá Tomando Conta de Tudo E vigiando Para que Ao menor Sinal De tumulto Qualquer Iniciativa Suspeita Seja sufocada E sufocada Violentamente E de forma Exemplar As autoridades Judaicas As autoridades Religiosas Por assim dizer Estão também Muito Preocupadas Observando Os eventos Que se passam Em meio a uma Multidão Que eles não Têm certeza Se podem Controlar Estão com muito Receio Das consequências Que ações Impensadas Possam trazer Não apenas Para aqueles Que as praticam Mas para Toda aquela Gente E vemos Face a todas Estas coisas Se a chegar A figura De Jesus De Nazaré Que já Traz consigo A sua Própria Multidão Que o acompanha Estasiada Desde que Testemunhou Os seus Últimos Feitos Jesus Estava Ganhando Fama Não apenas Como Um Pregador Que Arrebatava Os ânimos E as Multidões Mas Sobretudo Como Um Realizador De Milagres Dentre Os feitos Que havia Perpetrado Agora Era conhecido Por ter Ressuscitado Um morto Episódio Relatado No capítulo Anterior Deste Mesmo Evangelho De João De João E estes Que O Seguem Estão Ansiosos Para ver Aquilo Que ele Vai Dizer E Fazer Num Contexto De Tanta Ebulição Como este O da Páscoa Judaica Em Jerusalém E Vê-se Que Jesus De modo Algum Vai Frustrar Estas Expectativas Ao menos Na maneira Como se Apresenta Diz o texto Que Ele Vem E Vem Montado Sobre Um Jumentinho Ah Aquele Era um Povo Muito Cioso Das Suas Tradições E Se Tem Uma Tradição Da Qual Se Fizera Cioso E Era Cuidadosamente Transmitida Geração Após Geração Era Aquela Que Falava Da Vinda De Um Messias De Um Cristo Ah E Os Profetas Anunciaram Este Messias Fazendo De Muitas Maneiras Mas Uma Das Imagens Por Meio Das Quais Sua Figura Evocada É Aquela Que Ficou Cristalizada Em Zacarias No Capítulo 9 Verso 9 Onde Se Diz Não Temas Ó Filha De Sião Eis Que Aí Vem O Teu Rei Humilde Montado Em Um Jumentinho Cria De Jumenta Ah Jesus Por Certo Conhecia Esta Tradição E O Texto Que A Embasava E Sabia O Efeito Que Produziria A Sua Figura Montada Sobre Um Jumentinho No Contexto Daquele Momento Jesus Sabia Que Estava Provocando O Imaginário Daquelas Pessoas Isto É Algo Muito Curioso E Interessante Haja Vista Que Até Então Era Reticente Em Mostrar-se Como Quem É Fazia Os Seus Milagres E Recomendava As Pessoas Que Nada Dissessem A Esse Respeito Mas Agora Por Fim Se Apresenta Precisamente Nestas Cores Qual Figura Do Messias Ansiado E Cantado Pelos Antigos Ah Se O Povo Que O Seguia Estava Atrás Do Milagreiro Agora A Figura Do Milagreiro Era Engolida Por Outra Que A Suplantava Em Muito A Figura Do Messias E Do Messias Que É Rei Sim O Povo Anseava Por Messias Que Rei Nasce E Adivindo Da Linhagem De Davi Restaurasse A Glória De Israel Assentando-se Sobre O Trono De Jerusalém E É Por Isto Que Aquelas Pessoas Evocando As Palavras Que Estão Registradas No Salmo De Número 118 Bradam Em Direção A Jesus Hosanna Hosanna Esta É Uma Expressão Que A Portuguesamos Mas Que Deriva Do Hebraico E Que Lá Na Língua De Partida Significaria Literalmente Salva Nos Ou Ainda Salva Nos Agora Ora Este Brado É Uma Confissão De Fé Por Meio Dele O Povo Confessa Que Jesus É Visto Por Todos Como Salvador Como Aquele Que Tem Poder Para Salvar E É Por Isto Que Complementa O Seu Brado Dizendo Hosanna Bendito Este Que Vem Em Nome Do Senhor E Que É Rei De Israel Veja Como Esta Palavra É Preocupante Desde A Perspectiva Das Autoridades Judaicas Vivia-se Então Um Tempo Em Que Estavam Todos Debaixo Da Égide Romana Somente Um Poderia Ser Efetivamente Considerado Rei Este Um Era César Aclamar A Rei A Qualquer Outro Seria Assinar Uma Sentença De Morte Incorrer Em Crime De Rebeldia De Insubmissão Imagine Você As Consequências Terríveis Que Um Brado Como Este Tão Imprudente Tão Insensato Poderia Trazer E Devemos Ter em Mente Nós Que Conhecemos O Fim Desta História Devemos Nos Recordar De Que Jesus Quando Fora Crucificado Tinha No Cimo Da Cruz Fixada Uma Placa Por Por Meio Da Qual Se Identificava O Seu Crime E A Razão De Sua Pena E Esta Placa Dizia Jesus Nazareno Rei Dos Judeus Sim Precisamente Por Ser Aclamado Como Rei Fora Condenado A morte E morte De Cruz Isto Por Certo Era Algo Que Já Estava No Pensamento E Nas Preocupações Daqueles Homens Que Tinham Por Mistério Liderar Toda Aquela Comunidade Judaica Jesus Se Permite Ser Visto Como Messias Rei Ele Não Corrige A Multidão Ele Não Censura Sua Manifestação Ele Simplesmente Se Entrega Como Tal E As Autoridades Preocupadas Nem Suspeitam Quanto A Real Natureza Do Seu Reinado Sim Porque Como Dirá Posteriormente A Pilatos O Procurador Romano Seu Reino Não Era Deste Mundo Ou Digo Não Como Os Reinos Deste Mundo Os Anseios Que Circundam A Jesus Naquele Momento Estão Eivados De um Sentimento Diríamos Revolucionário Querem Sacudir O Jugo Romano E Muitos Naquela Multidão Possivelmente Estavam Estavam Prontos Inclusive Para Tomar Armas Em Mãos Como É Sabido A que Se Dispunha O Partido Dos Zelotes Mas O Reino De Jesus Era De Uma Natureza Muito Distinta Daqueles A que Conhecemos Aqui Nesta Terra Veja Ele De Fato Subverteria Por Completo A Ordem Vigente Mas Não Exatamente Da Maneira Como Muitos Ali Esperavam Que Fosse Fazer E É Nesse Sentido Que Os Tais Anseios Acabam Se Vendo Em Alguma Medida Frustrados Sim A Ordem Vigente Era Calcada Na Opressão Que Se Afirmava Por Meio Das Armas E Do Poderio Político Econômico Ora O Reino De Jesus Cristo Era O Da Libertação E Que Permitiria Romper Com As Amarras Impostas Neste Mundo A Ordem Vigente Era A Da Injustidade Justiça Em que Os Mais Fortes Se Sobrepunham Aos Mais Fracos Enquanto Que O Reinado De Jesus Seria Precisamente O Da Justiça No Qual Eram Benditos Os Pobres Os Humildes E os Mansos Herdeiros Da Era Era A Da Desunião Do Conflito Da Guerra Sempre Iminente E Do Sangue Derramado Pelas Vítimas Já O Reino De Jesus Era Outro O Do Amor Que Une Que Semeia Sentimentos De Fraternidade Em Que O Sangue Que Se Derrama É O Do Salvador Derramado Em Favor De Muitos A Ordem Vigente Marcada Pelo Pecado Era Da Morte Enquanto Que O Reino De Jesus Era Aquele Pela Vida Amor Humildade Justiça Bida Valores Que Jesus Faz E Romper Neste Mundo Qual Nova Ordem Por Meio Do Reino Que É Seu E Nós Somos Os Herdeiros Deste Mesmo Legado Deste Mesmo Reinado Cidadãos Da Pátria Celeste Que Celebra A Jesus Como Rei E Se Alegra Em Tudo Aquilo Que Seu Reinado Traz Consigo Estamos Já Imersos No Seu Reino Mas É Verdade Que Ele Já Irrompeu E Aqui Está Porém Não Em Plenitude E O Nosso Anseio É Que Esta Plenitude Chegue E Fazemos Deste Anseio Um Brado Dizendo Venha O Teu Reino E Seja Feita A Tua Vontade Assim Na Terra Como Nos Céus Ecoando A Voz Daquela Multidão Com Com Muita Propriedade Dizemos Outra Vez Osana Bendito Rei Que Vem Em Nome Do Senhor E Folgamos Na Certeza De Que Este Reino Que É Vindo Jamais Se Apartará De Nós Mas Muito Pelo Contrário Alcançará Sua Plenitude Na Plenitude Dos Tempos Na Plenitude Da Graça Na Plenitude Da Nossa Alegria Que Assim Seja E Que Neste Domingo De Ramos Esta Mensagem Maravilhosa De Vida Se Atualize E Se Faça Novidade Em Nossos Corações Uma Vez Mais E Que Com Gosto Entusiasmo E Santo Júbilo Saudemos Novamente Aquele Que Vem E Que Faz Reinar Em Nossos Corações Que Assim Seja Para Glória Do Senhor Jesus Abra Trago Algumas Comunicações Acerca Das Nossas Programações E Hoje Falamos Especialmente Desta Semana Santa Sim Muitas Atividades Envolvem As Nossas Programações Destes Dias Quero Destacar Ser Hoje O Domingo De Ramos E Tanto No Culto Matutino Presencial Das 10 Hora E 30 Minutos Quanto No Culto Vespertino Presencial Das 18 Horas Estaremos Revisitando Esta Mesma Temática Encontrando Ocasião Para Para cantarmos Juntos Osana Bendito Rei Que Vem Esteja Você Também Conosco Na Próxima Quinta Feira Teremos Um Evento Que Desde Já Promete Ser Memorável Nós Vamos Receber O Coro Sinfônico Da Associação De Canto Coral Do Rio De Janeiro Esta Que É Uma Das Mais Tradicionais E Importantes Instituições De Fomento Da Música Coral Em Nossa Cidade E Em Nosso Estado Também Realizando Um Espetáculo Belíssimo Todo Ele Orientado A Temática Da Paixão O Espetáculo Tem Entrada Franca Mas Nós Sugerimos A Aqueles Que Vem Que Tragam Consigo Um Quilo De Alimento Não Perecível E Todo Material Arrecadado Será Entregue A Instituições Beneficentes Apoiadas Pela Igreja O Espetáculo Terá Início Às Dezoito Horas E Trinta Minutos E É Uma Ocasião Preciosa Para Que Você Traga Convidados Amigos Familiares E Divida Com Eles Um Tempo De Bênçãos De Enlevo Estético Mas Também Espiritual Tudo Isto Aqui No Seio Da Nossa Comunidade De Fé Na Sexta Feira Sexta Feira Da Paixão Do Senhor Estaremos Reunidos Em Culto Solene Uma Vez Mais A Partir Das 10 Horas 30 Minutos Na Companhia Do Coro A Ideia Morais E De Toda A Comunidade Dos Crentes Para Fazer Memória A Morte De Nosso Salvador Nós Vamos Refletir Sobre O Seu Mistério E Sobre O Seu Significado Profundo Para As Nossas Próprias Vidas Por Fim No Domingo Que Vem Domingo Da Ressurreição Pesta Da Páscoa Cristã Estaremos Juntos Cantando Aleluia Cristo Vive E Celebrando A Vitória Da Vida Sobre A Morte Estaremos Juntos Desde As 9 30 Da Manhã Com O Nosso Tradicionalíssimo Café Da Páscoa E Você Nosso Convidado Não Apenas Para Sentar-se Conosco A Mesa Mas Para Trazer Algo Também Para Dividir Com Os Demais Irmãos Compondo Será Especialíssimo E Às 10 Horas E 30 Minutos Estaremos Em Festa No Culto Do Senhor Vestidos De Branco E Banhados Pela Luz Bendita Que De Cristo Promana Ilumina A Todos Nós Passa Desta Semana Uma Semana Especial Na Sua Vida Também E Na Vida De Quem Você Ama Programe-se Venha Estar Conosco E Celebre Tudo Isto Que Deus Nos Faculta Vivenciar Aqui No Seio Da Família Da Fé Chegado O Momento De Orarmos A Oração Que Nosso Senhor Jesus Nos Ensinou A Oração Do Pai Nosso Fez Teus Olhos Falemos Com Deus Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Teu Nome Venha O Teu Reino Seja Feita A Tua Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoa-nos As Nossas Dívidas Assim Como Nós Perdoamos Aos Nossos Devedores Não Nos Deixes Cair Em Tentação Mas Livra-nos Do Mal Pois Teu Reino O Poder E A Glória Para Sempre Amém E que O Senhor Te Abençoe Te Guarde Que O Senhor Faça Resplandecer O Rosto Sobre Ti Tenha Misericórdia De Ti Que O Senhor Sobre Ti Levante O Rosto E Te Dê Paz E Que A Graça De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amor De Deus O Pai Celeste E 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 Amor 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 Amor